Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia! E a gente chega aqui para uma série de vídeos, acho que a gente pode falar assim, afinal são dois vídeos que eu separei com as coisas que já melhoraram com o professor Fábio Carilli nesses cinco jogos, né? Chegou a marca de cinco jogos, três vitórias, duas derrotas, então o que ele já conseguiu evoluir nesse Atlético que vinha num processo extremamente estagnado com o Alberto Valentim e as coisas que ainda faltam evoluir, que esse vai ser o vídeo lá de uma hora, então assiste esse vídeo até o final, deixa like, comenta, comenta o que você já achou que melhorou e deixa para comentar mais tarde o que você acha que ainda pode melhorar, beleza? Mandar um abraço aí para os nossos patrocinadores, Evolução Pisos, aqui até onde a gente tem o código de desconto 3.0 e também a nossa querida UnitedG, mandar um abraço para o nosso advogado, mentor, guru, o Arno Bach. Então vamos começar a conversar sobre esse momento com o Fábio Carilli, né? O Fábio Carilli chega para substituir o Valentim, depois que a gente é trucidado pelo São Paulo no campeonato brasileiro, na Copa do Brasil, na Copa do Brasil, a gente ganhou do Tocantinópolis. Então, tomou uma porrada do São Paulo, 4x0, confiança do time lá embaixo, cai o Valentim, depois de alguns dias ali de negociação. Acaba chegando o Fábio Carilli e ele não tem nem, sei lá, 20 dias de trabalho ainda, acho que hoje completa 15 dias e já aconteceu muita coisa, né? Se a gente for parar para pensar, até o nível de enfrentamento do Carilli, ele é alto. Por quê? O Carilli joga em todas as competições que o Atlético ainda está vivo. O Carilli estreia na Copa do Brasil ganhando bem do Tocantinópolis, sabe? E não foi um jogo tão simples de se ganhar bem, não. Um jogo com gramado horroroso, viagem complicada e o time faz uma grande partida lá no Tocantins, vencendo por 5x2, Marlos jogando muita bola, tudo mais, time reserva naquela situação, sabe? Tem dois jogos pela Copa Libertadores, que é sempre o principal objetivo do Atlético na temporada, então para para pensar. Dois jogos, uma vitória em casa, uma derrota fora de casa. O Atlético ainda está numa situação ok ali no grupo, ainda não saiu o resultado de Jorge Usterman e Caracas, né? Não, o Jorge Usterman, não, o The Strongest Caracas, que a gente sempre enfrenta o Jorge Usterman, fica na cabeça. Então a gente pode se complicar, mas torcer para ser um resultado ao nosso favor. Só que eu acho que, assim, em nível de atuação a gente foi bem, assim, a gente vai bem melhor do que o The Strongest e a gente vai ok ali contra o Libertar, sabe? Não é um jogo que o Atlético joga super mal, é um jogo que o Atlético faz um primeiro tempo legal, chega mais ao gol do Libertar do que o Libertar, o nosso gol, faz um jogo bem controladinho, só que no segundo tempo, por uma falha ali, as coisas não dão certo. Então uma vitória, uma derrota na Copa Libertadores e uma vitória, uma derrota no Campeonato Brasileiro, mas contra dois dos principais times da competição, né? Flamengo e Atlético Mineiro. Conseguir ganhar o Flamengo é sempre muito difícil, tropeça ali no Atlético Mineiro, num erro da defesa, um erro conjunto da defesa. O Zaratio acaba fazendo um golaço e é curioso, né? O Carilli, por enquanto, só perde com golaço. É o gol de letra do Riveiros, é o golaço do Zaratio. Então é só golaço que consegue derrotar o Atlético. Mas a gente separou aqui cinco pontos de coisas que melhoraram com o professor Fábio Carilli para fazer esse top 5 um pouco diferente, sabe? Então, bora lá. Top 5, número 5. Melhores individuais. Vocês não acharam que vários jogadores melhoraram assim? Eu acho que quando o coletivo melhora, naturalmente o individual também melhora. Mas eu sinto que alguns jogadores basicamente voltaram a jogar futebol. Porque estava realmente complicado o nome do Pedro Henrique, que ainda é um zagueiro que oscila ali, muito questão de concentração e tudo mais. Mas acho que vem jogando um futebol melhor nessa dupla ali com o Matheus Chilipe, jogando mais pelo lado esquerdo do que propriamente dito pelo lado direito, onde ele estava mais acostumado. participou do gol contra o Flamengo, na ausência do Thiago Heleno. É um líder ali, então acho que o Pedro Henrique voltou a jogar bola. O Abner está sendo muito mais influente no jogo. Segundo jogo em seguida, que o Abner é o cara que mais toca na bola, é o cara que mais tem ações com a bola no jogo, sabe? Então, não acho que era um Abner que estava mal, mas é um Abner que melhora consideravelmente. Um Christian, velho. Muita gente estava dando baixa do Christian. O Christian vai muito bem contra o Flamengo, vai muito bem no primeiro tempo contra o Libertar. Então, é o que eu já falei. Se o Christian aprender a marcar, é titular absoluto dessa equipe, mano. Porque tem uma noção com a bola muito, muito, muito boa, de sair da pressão, de dar dinâmica ali no meio campo. E principalmente, acho que o jogador que mais cresceu, o jogador que está entregando mais nessa gestão do Fábio Carilli, acaba sendo o Davi Teranj. E os seus gols, né? Davi Teranj, além de entregar desempenho, vem sendo muito decisivo. Das três vitórias com o Fábio Carilli, dois desses jogos foram resolvidos com gols do Davi Teranj. Então, essas melhores individuais são muito importantes. E eu acho que tem a ver também com questão tática, tem a ver com questão técnica, mas tem muito a ver com confiança. O próprio Vitor Bueno falou que o Carilli é um cara de diálogo muito fácil, diálogo muito claro. Então, acho que isso ajuda muito os jogadores, sabe? Então, vamos para o número quatro. Melhora no jogo pelos extremos. Eu estou vendo um protagonismo muito maior pelos lados do campo, sabe? Naturalmente, isso ia acontecer quando o Canob estreasse, quando o Vitinho tivesse uma sequência. Mas, hoje, assim, o Atlético tem no Teranj, talvez o seu principal jogador nessa gestão, Fábio Carilli, mas tem dois auxiliares ali que potencializam o Teranj, que potencializam esse sistema ofensivo, que dão uma cara a esse modelo de jogo também. Então, você tem pela direita um Canob, que é o ligeirinho, que é um motorzinho da equipe, não para em nenhum momento, corre, sai da pressão muito bem, está mostrando drible, está mostrando capacidade de jogar mais pelo centro, capacidade associativa, explosão na hora de explorar profundidade, sabe? Não é aquele cara do gol, aquele cara da assistência, mas ele dá um volume muito legal ao jogo, um volume ofensivo, um volume ali no meio campo. E você tem o Vitinho, que a gente sabe a qualidade do Vitinho, é um Vitinho que consegue voltar da Europa ainda melhor do que saiu, né? Então, participando bastante do jogo, construindo, buscando sempre estar ali numa zona de finalização, algo que ele faz muito bem, aquela bola contra o Libertar, um detalhe que aquilo não entra, sabe? Mas participando do jogo, recompondo, então, esses dois jogadores, assim, acho que são peças muito importantes. Estou torcendo muito para que o Vitinho permaneça até o fim da temporada, porque até gostando muito do Cuidio, eu não quero essa pressão de substituto do Vitinho, sabe? Gostaria de ver os dois jogando juntos, mas não um ou outro. Mas, assim, é inegável a capacidade do Canóbio de ser imparável ali, até mais do que a marcação espera dele, do Vitinho de ser esse jogador importante, sempre estar ali muito bem posicionado para receber, para ir para um contra um, para a partida para cima do marcador, tá ligado? Número 3. Melhora na retenção de bola, se sente mais confortável sabendo o que vai fazer. Você não acha isso, não, rapaziada? Eu vejo um Atlético bem com a bola ali, muito bem posicionado, buscando triangulações, buscando aproximação a todo momento, sabe? Vejo um Atlético buscando esse 1-2, o volante se aproxima do lateral, que se aproxima do ponta, o meia dá uma dinâmica muito legal ali, os jogadores estão próximos, os jogadores se encontram facilmente, os jogadores sabem onde o companheiro vai estar, os jogadores têm essa capacidade de diálogo muito maior. Então, acho que tem muito a ver também com esse melhor posicionamento da equipe, sabe? E confiança também, acho que tudo parte um pouquinho também da confiança, sabe? Não adianta você ter um time foda se esse time não se sentir confiante, se esse time não se sentir dentro de uma ideia de jogo, assim, e essa aproximação faz parte dessa ideia de jogo do Fabio Carilli, e com certeza o próximo ponto que eu vou trazer aqui também faz parte da ideia de jogo do Fabio Carilli, que são as transições, né? Desde que o Carilli chegou, eu falei pra vocês, mano, marcar em bloco médio, marcar em bloco baixo, roubar a bola e acelerar. Marcar em bloco médio, marcar em bloco baixo, roubar a bola e acelerar. Esse é o jogo, velho. Não tem muita invenção, tá ligado? Muita gente quer criar umas situações assim de caralho, o Carilli tem que ficar porra ocupando o campo adversário. Isso até acontece, como a gente falou no item anterior. Em vários momentos, o Atlético tá com os 10 jogadores de linha no campo adversário, tocando bola, fazendo o jogo girar, em alguns momentos com uma intensidade muito boa. Mas eu acho que a cara desse time ainda são as transições puxadas pelo Canobi, puxadas pelo Brian, pelo Christian. É um time que mostra se sentir muito confortável nesse quesito e era um time que sofria muito nesse quesito. Era um time muito lento pra chegar no ataque e um time muito lento pra retornar com o Valentim, sabe? Então, esse jogo de transição, ele melhorou e melhorou bastante. O próprio Guto Ferreira, ele fala que o futebol é um jogo de transição, né? Quando você não tem um equilíbrio, você perde esse vai e volta, esse atrai e ataca, atrai e ataca, mas o futebol em si, no seu conceito, é um jogo de transição. E pra terminar esse vídeo das coisas que melhoraram com o Fábio Carilli, só passando um pente e relembrando, melhores individuais, jogadores rendendo mais, melhora no jogo pelos lados do campo, principalmente com os extremos, melhora na retenção de bola, é um time que se sente mais confortável com a bola, sabe o que fazer, melhora nas transições e pra terminar, melhora na compactação defensiva. Quando o Carilli chegou, a gente sabia que seria uma das prioridades, um time mais compacto, um time mais organizado defensivamente, um time que consegue segurar bem ali algumas situações, segurar bem ali alguns ataques adversários. Ah, tomou 4 gols em 5 jogos, tomou 4 gols em 5 jogos, isso é inegável, mas a gente pensar também que o Atlético conseguiu 2 clean sheets, algo que era meio difícil da gente ver, até com treinadores melhores que o Valentim, em relação a falando do Antônio Oliveira, sabe, então é um time que vai buscando essa melhora defensiva pra aí sim melhorar de vez na frente, é um time que marca muito bem nessas duas linhas, né, de 4 e 2 jogadores à frente, essas linhas bem próximas, cedendo pouco espaço na entrelinha, evitando que o jogo do adversário se sinta confortável. Show de bola, rapaziada? Essas são algumas das melhoras dessa gestão Fábio Carilli, quero saber o que vocês acham, o que vocês concordam, o que vocês discordam, muito importante saber a opinião de vocês, mas é o que eu queria trazer aqui pra gente fazer esse balanço com 5 jogos, com 10 jogos, a gente pode voltar a fazer esse balanço com 15 jogos, a gente pode ir fiscalizando o trabalho do Fábio Carilli, né, com todo respeito ao trabalho do professor, acho que vem fazendo um bom trabalho, tem muita coisa pra melhorar ainda, mas ele não pegou uma casa muito arrumada não, muito pelo contrário. médio Carilli,